Belly, por que que a Nath não aparece mais? Belly, você e a Nath brigaram? Belly, o que que aconteceu? Não sei o que, Belly, não sei o que... Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Olá, seguidores e seguidoras da Belly. Ela me disse que vocês fizeram algumas perguntas e... Bom, ela perguntou se eu podia responder. Eu vou tentar responder com a maior sinceridade possível, mas... Vamos lá, fiquei correda demais. Vamos lá. Gente, eu não sumi, sumi. Eu comecei a fazer cursinho e ficou meio difícil pra eu poder aparecer, porque eu tinha que estudar pros vestibulares e tal. Então, a gente não brigou, só pra contar, a gente não brigou, mas era por causa disso mesmo. A gente não brigou muito, gente, até a minha família chegou a achar que a gente tinha brigado, porque até então a gente andava muito grudado, só que aí começou o cursinho, as agendas começaram a não se bater. A gente se conheceu na oitava série, mas a gente só foi ser amiga-amiga mesmo no primeiro colegial. A gente se conheceu através da amiga dela e até então, até aqui estamos ainda. Na verdade, a gente se reencontrou na oitava série, porque a gente se conhece desde o parquinho. A gente tenta sempre dar um jeito de conversar e, sabe, de confiança e amizade e parceria, essas coisas, eu acho que é o que une mais a nossa amizade. E mesmo apesar do, como fala, né, pelos trancos e barrancos, a gente foi percebendo que a nossa amizade era tão forte nesse ponto que... E quando a gente percebeu, já tava... já tava num patamar bem maior. Olha, gente, é difícil, viu, porque a gente tem certas diferenças, certas opiniões que não concordam, mas a gente sempre tenta chegar num acordo. A gente não tem... pra falar a verdade, a gente não tem nada de comum, de comum, assim, de aparência, essas coisas. Mas uma coisa que a gente tem, que a gente pode falar, uma coisa a gente sabe, é a música. Uma outra coisa que a gente tem em comum é as comidas, né, a gente gosta de comida japonesa, a gente gosta de samba, aí. Acho que todos que têm uma amizade como a minha e a da Belly já passaram pela cabeça, assim. E o que passava já, tipo, sumia, porque eu ficava... o quê? Eu vou desistir da minha amizade de anos com a Belly por causa de tal coisa. E uma coisa tão boba, tão banal, tão... tão desnecessária. Olha, essa me surpreendeu, porque por mais que tenha acontecido várias coisas em todos esses anos de amizade, eu nunca pensei em desistir, sério, eu sou... Quando eu me apego a uma pessoa, eu tento lutar o máximo que eu consigo, gente, sério. E eu acabo sofrendo com isso, mas eu luto, sério, por essa pessoa. Vocês pedem um só. Não tem como citar um só, porque foram vários. Então, eu posso dizer que o momento mais legal foi quando a gente foi pra São Paulo. No casamento do tio dela e tal, que foi aí que a gente passou mais tempo juntas, sabe? Eu tenho um vlog aqui, tá? Que foi o ano passado, que foi quando a gente foi pra São Paulo, pro casamento do meu tio e da Lu. Foi quando a gente precisou uma da outra. Que a gente chegou naquele momento em que, se eu tava com um problema, a Beli tava lá e já mandava mensagem de falar, você tá bem e tal. E também quando ela tava passando por dificuldades, eu tava lá e eu tava sempre, vamos lá, você consegue passar por isso e tal. Então, eu acho que esse foi o momento que a gente percebeu que isso era coisa mais do que uma amizade. Era como se fosse um relacionamento entre irmãs. Ó, gente, tem coisas que eu não tenho palavras. A minha família adotou a Natália, sério. Meu pai chamou ela de filha postiça, minha mãe chamou ela de filha postiça. Enfim, várias coisas. Então, ela realmente se tornou uma irmã. Você precisa oferecer mais nos vídeos da Beli. Adoro o vídeo de desafio da água. Aquele desafio foi legal. Foi. Tava um frio, a gente brincando de água, né? As pessoas que adoram água. Eu vou tentar ao máximo conversar com a Beli e, quem sabe, gravar um outro vídeo. Espero que seja logo. Ela vai tentar falar comigo. Ela é super diferente do que, pelo menos pra mim, do que ela é nos vídeos. Porque nos vídeos ela é bem mais tímida. Ela é... Ela tenta falar, mas ela tenta contornar a situação. Comigo ela já é mais aquela pessoa solta, que fala não, eu não quero isso, eu quero isso e tal. Vai ser assim. Então, ela... Pra mim, eu, Nath, a Beli é uma pessoa muito mais... Muito diferente do que ela é nos vídeos dela. Tá, tudo bem, gente. Eu sou mais aberta com as pessoas que não estão atrás de um computador, de um celular, essas coisas. Porque nós não são tudo que a gente tem que falar, né? Eu tô agitada com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu convivo. Tipo a Nath. Então, sim, eu sou bem mais... Mais pra cima com ela. Porque, gente, ela é minha melhor amiga. Ela é minha irmã, então, tipo... Eu posso falar qualquer coisa com ela. Mas... Não, assim, não que eu discrimine vocês. Não. Mas... Tem certas coisas que eu... Sim, eu prefiro não comentar. Tem coisa que eu prefiro não falar. A Beli, ela é uma família pra mim. Ela... Ela é super especial pra mim. Ela faz uma parte enorme na minha vida. E... É... Eu não sei falar muitas coisas sobre isso, porque eu sou muitas coisas pra falar e eu não quero que o vídeo fique... Que o áudio fique muito longo. Mas ela é uma pessoa super especial. É uma pessoa que eu quero guardar num potinho e levar na minha mala. Se eu for um dia ir embora. Quando ela tem que falar alguma coisa, assim, de sentimento, essa coisa, sabe? Tanto ela quanto eu, a gente meio que... A gente não tem palavras. Não sai as palavras certas. Sabe? Então... Mas é fofa, gente. Eu... Assim, eu quero muito que ela passe na faculdade. Mas, por um lado, eu tô meio que sofrendo, porque eu não quero que ela vá embora, gente. Foi no falecimento da minha avó. Que... Foi no começo desse ano, em fevereiro. E... Ela foi meio que um choque pra mim também, quando eu fiquei sabendo. E ela, depois que ela ficou sabendo, ela fez de tudo pra poder estar comigo naquele momento... Naquele momento difícil. E... Eu nem sei como retribuir pra ela ainda. Tanto que ela tem estado comigo nas vezes que eu precisei. Mas... Esse foi o momento, assim, que eu mais... Falei, olha... A Beli estando aqui me ajudou bastante. Olha, gente... A Vanna Nath morreu, assim... Muito rápido. Digamos assim. Sábado, à noite, a avó dela veio a falecer. E aí... Eu fui correndo na casa dela. Enfim. Eu e minha mãe conversamos com ela. E no domingo foi o enterro. Eu fiquei o dia inteiro. Acho que das 10h e pouco da manhã até as 4h e pouco que foi o enterro. Eu fiquei com ela. Não almocei. Eu não comi nada. É... Mas... Eu queria estar ali pra dar o apoio. Porque eu sei o quanto é difícil perder uma pessoa muito importante. Obrigada. Continuem apoiando ela. E... A gente se vê uma outra hora. Tchauzinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? É... Muita gente manda mensagens. Isso... Essas perguntas foram só a metade. Digamos assim. A metade da metade da metade das perguntas que me mandam. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Me sigam nas minhas. E na Nath. Eu vou deixar elas aqui abaixo pra vocês me seguirem e seguirem a Nath também. Tá? E se inscrevam no canal. Tá? E deem bastante curtidas nesse vídeo pra eu saber que vocês querem que a Nath apareça aqui. Muito obrigada por assistirem. Nath, muito obrigada por ter participado. Você sabe o quanto você é incrível pra mim. E... É isso. Então, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!